Estamos revivendo 2016, passou Alair, passou Marquinho e agora temos a mistura de Marquinho, Alair e Adriano. É tudo a mesma coisa, não muda nada. Os calotes na cidade continuam, problema na saúde, problema na educação. Dividindo a categoria de novo, paga quem é estatutário, não paga quem é contratado. Eu sou efetivo, recebi, mas estou aqui brigando pelos amigos contratados que também comem, que também tem que pagar contas e daqui a pouco vamos começar com o pessoal não pagando aluguel, o pessoal sofrendo aí, perdendo casa, perdendo tudo. Bom, essa pouca vergonha em Cabo Fui tem que acabar, porque a gente sabe que subiu um pouco a receita de novo, o Roche deu uma subidinha e tudo mais. Agora, as prioridades não é educação, não é saúde, é ambulância, é obra na praia e por aí vai. Ou seja, ou a gente se une, contratado, concursado, todo mundo, ou a gente vai reviver os tempos de Alair. É isso que eu faço. Muito obrigado, professor.